Olá, sejam bem-vindos a mais um PEM RESPONDE! Sim! Essa é a edição especial porque estamos começando a temporada de PEM RESPONDE de 2021 e tá todo mundo super animado por essa primeira edição. Infelizmente o fim de semana não foi conforme o esperado, mas tudo bem, tem muito jogo pela frente. Não esqueça já de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar e se inscrever no canal sem mais delongas. Vamos para a primeira pergunta, que será para todos. Se todos puderem responder, melhor! Primeira pergunta do Falko. Já vimos que quando esse time está entrosado, ninguém pode nos parar. Dito isso, vocês acreditam que se não houver mudanças de jogadores de um split para o outro, podemos performar bem nos campeonatos internacionais? Ai, Tim, essa é a tua. Minha humilde opinião é que se você mantém um time, você mantém entrosamento, você sabe como seus companheiros de equipe querem jogar e nisso tem mais chance de ir bem lá fora. Concorda, Caioca? Não sei se você concorda. Mas acho que sim, mano, faz muito sentido, tá ligado? Acho que quando você está com um time e você já passou por várias situações, você está, tipo, mais preparado para fazer coisas novas, sei lá. Entrosamento é entrosamento, mas nem sempre entrosamento é tudo, né, cara? Exatamente. Não tem como saber como é que a gente vai estar no próximo split, pode ser que a gente esteja pior, pode ser que a gente esteja melhor, vai depender de como a gente vai lidar com os treinamentos, se o time vai realmente conseguir evoluir, se vai todo mundo se dar bem, se o time vai realmente fluir com os cinco jogadores que a gente tem. Próxima pergunta do Lee Soares, ou da Lee Soares. Quem decide os drafts? O John ou o Nova? Ou são decididos em conjunto com o time também? Não sei se o Will answer that. Ele tá um dos treinamentos. Quem faz o draft? E não, o Tim. Nós todos fazemos o draft, não? Ô Tim, traduze aí. É, todo mundo faz o draft. É sempre, tem que rolar sempre aquele diálogo do treinador com o jogador, que treinador perguntando o que ele tá achando do champion, se ele tá confortável, etc. E é assim que funciona. Justo. Tim, uma pergunta direcionada pra você. Do LuizFP180. Caso o Irelia passe sem ser banida? Você está confortável e confiante? Banida não vai ser contra a gente, isso tem certeza. Mas eu acho que o Irelia hoje em dia não é um champion que tá tão forte no meta, assim, não é power pick, igual os outros picks que tá rolando no mid no top. Mas é um champion que pode aparecer sim, ainda mais no head side, como counter pick de alguns picks do mid, maguinho, ou até mesmo do top. Então, é um bom pick flex, mas o Irelia em si não é tão forte. Mas a nossa Irelia é flex? É. Pergunta para todos, do Xumartins1. Vocês acham que a botlane da Red é realmente um problema, agora e futuramente, ou esse último jogo de domingo foi um deslize da botlane apenas pontual? Aconteceram dois problemas, o primeiro foi uma... Foi quando o Lúcio deu um all-in e a gente não tava na mesma página, e acabou que a gente perdeu o 2v2. E na outra, a minha morte, basicamente, sei lá... Foi a luck. Foi um... Foi, tipo... Sei lá, eu tive um... Eu não sei como eu explicar, tá ligado? Sei lá, eu tive um outplay, velho. É um bagulho que não acontece todo junto ali, tá ligado? É, tá ligado? Tipo, tava rolando um trade side, eu imaginei que eles fossem guivar a torre, só que tavam esperando na curva e eu morri, tá ligado? Só que tirando isso, sei lá, eu acho que dá pra gente lidar de boa com eles. Mas eles são muito bons, não tem o que falar. Pra mim, o forte da Red é tipo o conjunto todo, tá ligado? Eu não vejo uma lane assim que se destaque tanto, mas acho que em conjunto, todo mundo joga muito bem junto. Vocês acham que eles são um time a ser batido, a mais difícil do CBLOL, por enquanto? Acho que sim. Eu acho que sim. Pra mim é o Flamengo, acho que o Flamengo é mais forte. Justo. Vamos fazer uma pergunta pro Carioca, então. Pergunta do DerekDutra7. Por que você acha que o uso de Evelynn no CBLOL não tem eficácia? Porque na solo kill do Derek Dutra, o potencial dela, mesmo com 5 pinks adversárias no mapa, é alto. Pelo escape, com a ult e a garantia de objetivos com a mesma skill. Pra mim é um campeão muito difícil de executar, ainda mesmo competitivo, que você vai ter muita pouca janela pra fazer alguma coisa, o outro time sempre vai estar preparado pra jogar com você. Então acaba que você se torna um pick meio inútil, porque você não vai conseguir matar ninguém, você não vai ajudar seu time em basicamente nada. A lane só tem um game muito fraco também, dá pra você punir bastante ela, e acho que esse é o motivo de que ela não aparece. Começando que a galera joga muito desligada. É, muito automático. Não usa muito. E não tem tanta comunicação também, né? A Evelynn é meio que unidimensional, só vai tentar fazer uma coisa, matar alguém que tá fora de posição. Pergunta para todos, do Cearencizada. Quais pontos vocês acham que a gente precisa melhorar pra ser o melhor time do CBLOL? Tá rolando problema de comunicação? Teve a polêmica do Twitter aí? Cara, o que eu comentei é que tipo... Acho que eu já passei por coisa mais difícil, que foi o primeiro split do ano passado, que eu tinha dificuldade, eu meio que bugava na hora de jogar, de pensar e falar inglês, é muito difícil. Essa foi a minha maior dificuldade da época. Obviamente, hoje em dia, eu não consigo falar coisas tão detalhadas em inglês ainda, mas creio que não seja um problemão, assim. Acho que tem muitos outros pontos que a gente pode melhorar, como, por exemplo, acho que entre as partes do jogo, a gente tá sendo meio indeciso ainda no que fazer. A gente tá muito lento jogando, isso é um ponto bem forte, bem mais do que comunicação pra gente melhorar. É questão de voltar ao ritmo mesmo. Até porque não acho que a comunicação tá sendo um problema, acho que é questão da gente realmente voltar, impor o nosso jogo, rodar o jogo, fazer, criar jogadas. Acho que a gente tá criando bem menos jogado do que a gente tava criando antes, então... Só a questão de ficar, ser mais proativo e criar mais jogadas, eu acho que é isso que a gente precisa melhorar. Lucy, você acha que a comunicação é um problema no time? Ou não? Não acho que sim. Pergunta da Tal Costa. O que vocês estão achando do sistema de franquia no CBLOL? Já dá pra sentir alguma diferença? Vocês acham que isso vai possibilitar a criação de times mais fortes? Todo mundo ganha, alguém perde, estão felizes, estão tristes? O que vocês acham da franquia? A única coisa que mudou é o Academy, né? Tipo, acho que vai dar mais oportunidades pra jogadores mais novos e tal, um incentivo a mais, assim, né? É o futuro, assim, né, eu diria, do cenário, mas vamos ver se vai realmente fazer que isso melhore o nosso cenário no geral. Essa garotada aí tá jogando e tal, vamos ver se vai ter comissões, se as comissões vão conseguir usar essa garotada. Eu acho que esse, pra mim, é o maior problema. Por isso que eu acho que falam tanto que ah, por que não tiram esses jogadores velhos daí, não sei o quê? Eu acho que falta uma comissão pra trabalhar essa garotada, pra realmente fazer essas substituições, porque não é fácil, não é uma coisa simples, de você simplesmente treinar com dois jogadores pra utilizar no CBLOL, é realmente bem difícil. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Sim, o pessoal acha que também, porque tem um cara que se destaca muito nesse solo kill, ele vai conseguir entrar no competitivo e sair estompando todo mundo, mas provavelmente a realidade é que ele vai ficar perdido, não vai conseguir fazer nada. Porque o competitivo tem muitas coisas rolando ao mesmo tempo. Tem a questão da comunicação, que o Tim falou, por exemplo, no primeiro split, que ele tinha que pensar em inglês, atrapalhava, imagina, o seu jogo também. Você tinha que estar pensando pra comunicar, e você não conseguia fazer as coisas direito. Porque é aquilo, né, agora as organizações também têm a segurança que não vão ser rebaixadas no outro split. E você acha que por causa disso as pessoas brincam mais no draft, dá pra riscar mais, ou você acha que não importa? Eu acho que não muda nada, mas pra garotada nova aí, os caras poderem jogar sem medo de, meu Deus, vão ser rebaixados, já é um alívio já. Justo, justo. Então já que você tá falando, vamos perguntar pro robô agora. Pergunta do Klinger. Você prefere jogar com muito ou com pouco recurso? Seus últimos jogos você vem jogando com campeões mais tanques. Você não tem saudade de jogar com carry? Cara, eu gosto de aparecer a vitória na minha tela. Se eu for ficar 0,60 ou 60x0 com 50 mil de gols ou mil de gols, não importa. Se eu ganhar, tá bom pra mim. Verdadeiro team player. Amoso recurso. Pergunta pro BRTT, do LucasSW23Underline. Como você se sente preso a poucos AD carries durante o meta? Porque sempre tem muitos campeões fracos e pouco fortes. Toda partida é meio que previsível. Bota uma boa aspa aqui nesse previsível qual que será jogado. diferente de outras jogas que tem uma variedade maior de picks. Mas acho que ninguém esperava Tristana, por exemplo. Você sente falta de uma variedade maior de picks? Além de casa, essa vida. Com certeza, né? Até porque eu sempre gostei muito de jogar com muitos campeões. Até quando eu faço live, assim, eu nunca repito campeão. Eu jogo com 10 campeões diferentes e tal. Pra mim o meta não tá muito legal, eu diria assim, pra The Carol. Então, sei lá, pra mim, eu não tô me divertindo muito, assim, eu diria, no meta atual. Por conta da questão da team pool. Você prefere os que são mais scale? Tipo, escaping da vida? Ash? Cara, prefiro. Prefiro porque eu sou um jogador que eu fico bem confortável, assim. Eu acho que eu deixo o time confortável também quando eu tô jogando com o Hyper Carry e tal. Então, eu sei que quando chega late game, eu tenho uma grande capacidade de carregar. Então, eu sinto bastante falta também desses HC, assim. E a próxima pergunta é para o Lucy e o BRTT. E eu vou fazer a pergunta em inglês. O Tim faz S. Se o Tim puder me ajudar. Lucy, what do you think is the best synergy at the bot lane? And which champion are you enjoying most right now? I don't really play support in solo queue, so... I think every support is the same. Like Alistar, Rel, Leona and Galio. I think these four support is the strongest. And for the lane, I think, like, Kaisa is the most OB champion. Can't play, then, like, have no counter. That's it. And which one is the most fun for you to play? For me, I think it's the most fun. The best punch? Yeah. E o seu, DT, qual que você acha que é a melhor sinergia no bot? Atualmente, acho que Kaisa qualquer super melee. É, tipo, não tem muito mistério. Tem o Dorvador muito forte, Teamfight muito forte, Lady Game forte. Sei lá, se você quer treinar alguma... Alguma DQ, ou alguma bot lane, alguma sinergia, ele pega Kaisa, como qualquer super melee, Leona, Alistar, Sete, Hell, e vai que vai. Por que você acha que Baguinho, Lulu, essas janas da vida não rola? É, toma bastante pressão, cara. E, tipo, 2v2, 3v3, geralmente eles são mais frágeis também, mais fracos, dependendo de contra qual DQ você está jogando, né? Se você estiver contra um EZ, assim, da vida, um ADP que não é muito forte em skins, assim, é de boa. Mas contra Kaisa e Leona da vida, assim, é muito difícil você pegar um mago, assim, e conseguir lutar na parte de baixo do mapa. Você gosta de jogar de Karma top, ou seja, Robô? Eu gosto. Se eu for ganhar, eu jogo. Você quer ganhar? Eu jogo de Ivory, Ivory top. Putz, tá roubado, hein? Tá forte. Vamos cortar isso daí, porque vai que é pra gente parar. E a nossa última pergunta desse PenResponde tão especial 2021 vai para o time e o Carioca nos mesmos moldes da pergunta da Botlane. Pergunta do Jean. Qual que é pra vocês a melhor sinergia do mid e jungle? O que vocês gostam de jogar? O que vocês se divertem mais? Você responde, eu respondo. Graves com graves é legal. Graves com o Olaf? Cara, no mid agora está aparecendo muito o Champion AP de ambos. Uma astalia da vida, Lilia. E tem uns combinhos padrões de Orianna, Olaf. Olaf olhando o gear agora que está rolando. Não começa, não. Então no mid acho que tem muito mais como inventar campeões, maneiras diferentes de jogar também. É mais completinho, concordo. E o que você gosta de jungle, Kaká? Ah, depende muito do pique do team. A gente geralmente passa bastante no draft. Se eu vou pegar alguma coisa AD, normalmente ele pega P, ou se eu quero pegar alguma coisa com pressão, ele vai pegar um burro que tem pressão também. Então, geralmente nosso pique é bem combinado. A gente prioriza esse 2v2 forte mid. No início do transismo o pessoal estava falando muito de tanque estar roubado, mas na não tem tanque nenhum na jungle. Por que você acha? Você é Joane, Zeke da vida? Por que esses bonecos não aparecem? Ah, para mim porque os jungles do Metal hoje em dia são jungles que clina muito rápido a jungle. E se você pegar um jungle mais dentro, eu acho que você pode ser bastante punido. Os campos estão valendo muito. Então você só farmar, tipo, está te dando muita vantagem. E o jungle tank, ele tem que lutar, ele tem que arrumar alguma coisa, porque se ele ficar só farmando, o outro jungle vai levar vantagem. E o competitivo é mais difícil você achar essas brechas assim para fazer alguma coisa. Você gosta de caim? Gosto. Azul ou vermelho? Para me divertir o azul, para ganhar o vermelho. Muito obrigado. Solo kill, por favor. Caim vermelho para ganhar. Então esse foi o P responde. Ah! Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Não esqueça de deixar seu like. Já pensando nas próximas perguntas do próximo P responde, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho